E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve! Mais uma vez, a rua Borges de Medeiros está cheia de buracos. Assim como outros pontos da cidade, a rua que dá acesso aos bairros Pontal e Pinvest tem problemas em alguns pontos. No início do verão, uma operação Tapa Buracos foi realizada na via. Mas agora, no fim da temporada, os buracos voltaram a aparecer. Alguns motoristas relataram na nossa reportagem que já tiveram problemas em pneus, rodas e amortecedores, por conta dos buracos nas ruas.